Morena, pare de chorar Morena, o que é que tu tem? Morena, pare de chorar Morena, se tu não parar Morena, eu vou chorar também Morena, pare de chorar Morena, o que é que tu tem? Morena, pare de chorar Morena, se tu não parar Morena, eu vou chorar também Morena, pare de chorar Morena, pra que desespero? Morena, eu vou me desquitar Morena, pare de chorar Morena, se o boi passar Passa o cavalo e o vaqueiro Morena, pare de chorar Morena, minha morena Morena, um dia eu vou voltar Morena, pare de chorar Morena, valeu te amar Valeu o boi, valeu a pena É um porrô, mastro e comente Morena, pare de chorar Morena, o que é que tu tem? Morena, pare de chorar Morena, se tu não parar Morena, eu vou chorar também Morena, pare de chorar Morena, pra que desespero? Morena, eu vou me desquitar Morena, pare de chorar Morena, se o boi passar Passa o cavalo e o vaqueiro Morena, pare de chorar Morena, minha morena Morena, um dia eu vou voltar Morena, pare de chorar Morena, valeu te amar Valeu o boi, valeu a pena Morena, pare de chorar Morena, pra que desespero? Morena, eu vou me desquitar Morena, pare de chorar Morena, se o boi passar Passa o cavalo e o vaqueiro Morena, pare de chorar Morena, minha morena Morena, um dia eu vou voltar Morena, pare de chorar Morena, valeu te amar Valeu o boi, valeu a pena Vem pra cá Vem pra cá, morena Vem pra cá, morena Hoje acordei pensando em você Relembrei em sonhos tudo que vivemos Mas seu travesseiro veio me dizer Com tantas brigas o que estamos perdendo Hoje acordei pensando em você Relembrei em sonhos tudo que vivemos Mas seu travesseiro veio me dizer Com tantas brigas o que estamos perdendo Levantar da cama pra qualquer dos lados Faz me sentir tão abandonada Levantar da cama pra qualquer dos lados Faz me sentir tão abandonada Volta, seu travesseiro está dormindo sozinho Eu me sinto passarinho só no ninho Pra que o céu sem ter você para voar Volta, seu travesseiro está dormindo sozinho Eu me sinto passarinho só no ninho Pra que o céu sem ter você para voar É o forró, mostro e escolente Hoje acordei pensando em você Relembrei em sonhos tudo que vivemos Mas seu travesseiro veio me dizer Com tantas brigas o que estamos perdendo Levantar da cama pra qualquer dos lados Faz me sentir tão abandonada Levantar da cama pra qualquer dos lados Faz me sentir tão abandonada Volta, seu travesseiro está dormindo sozinho Eu me sinto passarinho só no ninho Pra que o céu sem ter você para voar Volta, seu travesseiro está dormindo sozinho Eu me sinto passarinho só no ninho Pra que o céu sem ter você para voar Volta, seu travesseiro está dormindo sozinho Ô menina, ô mocinha, ô mulher, eu tô querendo Eu sei que tu tá querendo Tu pensa que eu sou encherido Vinge que coisa medonha Vocês dizem que são direito Todos são do mesmo jeito Todo homem é sem vergonha Eu vou-me embora, não quero mais te ver Faça isso não, eu vou deixar você comer Opa! Então tá certo, eu vou ser o teu marido Tu vai comer uns quatro ovos cozidos Oh gente, não é isso não, eu quero é fazer amor Antes do casamento Eu não dou Eu não dou, eu não dou Viu? Tu fica doido, avestado e eu não dou Eu não dou, eu não dou Viu? Tu fica doido, avestado e eu não dou Ô minha filha, não é só eu não Tá todo mundo querendo Querendo o que, hein, safado? Dança, forró, mastruz com leite Mastruz com leite? Aí sim Ô menina Ô mocinha Ô mulher Eu tô querendo Eu sei, tu tá querendo Mas não dou, eu não dou Viu? Tu fica doido, avestado e eu não dou Eu não dou, eu não dou Viu? Tu fica doido, avestado e eu não dou Ô mulher, você só pensa naquilo Pensa que eu sou encherido Vinge que coisa medonha Vocês dizem que são direitos Todos são do mesmo jeito Todo homem é sem vergonha Eu vou-me embora Não quero mais te ver Não passa isso não Eu vou deixar você comer Oi? Então tá certo Eu vou ser o teu marido Tu vai comer uns quatro ovos cozidos Oh gente, não é isso não Eu quero é fazer amor Oh, do casamento Não, não é lindo, não Eu não dou Eu não dou Eu não dou Viu? Tu fica doido, avestado e eu não dou Eu não dou Viu? Tu fica doido, avestado e eu não dou Eu não dou Eu não dou Minha filha, se a gente comigo, por favor Eu não dou Eu não dou Viu? Tu vai ficar doido, avestado e eu não dou Viu? Tu vai ficar doido, avestado e eu não dou Por que tens que ir? Não vê que eu estou aqui Pedindo, querendo que fique comigo Por que vais partir? Por que sempre é assim? Quando o sonho traz o amor A gente tem que acordar Na melhor parte, bem não começou E vai como um vento vai Deixando o perfume em mim Ah, como eu queria Trazendo de volta somente pra mim E vai como um pássaro vai Vai sumindo pelo ar Ah, como eu queria Poder um dia te acompanhar E vai como um barco vai Levado pro alto mar Ah, como eu queria Poder tá contigo Pra poder te amar Estrela do a mão Dando tchau a minha paixão Já que eu não vou Leva contigo o meu coração Estrela do a mão Dando tchau a minha paixão Já que eu não vou Leva contigo o meu coração É o forró Mastruz com leite Por que tem ski? Não vê que eu estou aqui Pedindo, querendo Que fique comigo Por que vais partir? Por que sempre é assim? Quando o sonho traz o amor A gente tem que acordar Na melhor parte Bem não começou E vai como um vento vai Deixando o perfume em mim Ah, como eu queria Trazendo de volta somente pra mim E vai como um pássaro vai Vai sumindo pelo ar Ah, como eu queria Poder um dia te acompanhar E vai como um barco vai Levado pro alto mar Ah, como eu queria Poder estar contigo Pra poder te amar Estrela do a mão Dando tchau a minha paixão Já que eu não vou Leva contigo o meu coração Estrela do a mão Dando tchau a minha paixão Já que eu não vou Leva contigo o meu coração Estrela do a mão Estrela do a mão Dando tchau a minha paixão Já que eu não vou Leva contigo o meu coração Já que eu não vou Leva contigo o meu coração Já que eu não vou, leva contigo o meu coração Já que eu não vou, leva contigo o meu coração De repente você vem dizer que vai embora Eu fico triste por não saber como enfrentar Essa barra de ficar sozinho, sem você meu amor, sem carinho Minha vida, meu mundo é você, então fica comigo Eu não consigo ficar um segundo sem você, meu bem Nem dividir esse amor que é meu com mais ninguém Você é o meu mel, é meu mundo, não vou te perder nem por um segundo Com você é que eu fico feliz, meu tesão de mulher Ficar contigo é como fácil renascer É como fácil uma viagem pelo infinito vendo o sol nascer Ficar contigo é como o sonho de verão Acordar o canto dos pássaros ouvindo uma canção ao som de um violão Ficar contigo é como fácil renascer É como fácil uma viagem pelo infinito vendo o sol nascer Ficar contigo é como o sonho de verão Acordar o canto dos pássaros ouvindo uma canção ao som de um violão É o forró, mastruz com leite De repente você vem dizer que vai embora Eu fico triste por não saber como enfrentar Essa barra de ficar sozinho Sem você, meu amor, sem carinho Minha vida, meu mundo, é você, então fica comigo Eu não consigo ficar um segundo sem você, meu bem Nem dividir esse amor que é meu com mais ninguém Você é o meu mel, é meu mundo Não vou te perder nem por um segundo Com você é que eu fico feliz, meu tesão de mulher Ficar contigo é como fácil renascer É como fácil uma viagem pelo infinito vendo o sol nascer Ficar contigo é como o sonho de verão Acordar o canto dos pássaros ouvindo uma canção ao som de um violão Ficar contigo é como fácil renascer É como fácil uma viagem pelo infinito vendo o sol nascer Ficar contigo é como o sonho de verão Acordar o canto dos pássaros ouvindo uma canção ao som de um violão No calor do teu corpo Nas ondas dos teus cabelos foi onde eu encontrei O amor verdadeiro é luz no sentimento Assim de um desejo Nosso amor não é momento Provo o mel quando te vejo Quando essa canção tocar Pense de qualquer lugar Que eu não esqueça um só momento Desse amor que é tão bonito Esteja onde estiver Estarei pensando em você O nosso amor é infinito Repleto de prazer É um forró Mastruz com leite No calor do teu corpo Nas ondas dos teus cabelos foi onde eu encontrei O amor verdadeiro O amor verdadeiro é luz no sentimento Acende um desejo Nosso amor não é momento Provo o mel quando te vejo Quando essa canção tocar Quando essa canção tocar Pense de qualquer lugar Que eu não esqueça um só momento Desse amor que é tão bonito Esteja onde estiver Estarei pensando em você O nosso amor é infinito Repleto de prazer Quando essa canção tocar Pense de qualquer lugar Que eu não esqueça um só momento Desse amor que é tão bonito Esteja onde estiver Estarei pensando em você O nosso amor é infinito Repleto de prazer O boiadeiro chama o gado aboiando Vaqueiro forte puxa no rabo do boi Bom sanfoneiro respeitado não cochila Chamego de menina não se deixa pra depois O boiadeiro chama o gado aboiando Vaqueiro forte puxa no rabo do boi Bom sanfoneiro respeitado não cochila Bom sanfoneiro respeitado não cochila Chamego de menina não se deixa pra depois Se o motorista vê mulher logo buzina Bom forrozeiro dança em tudo que é forró Conselho bom é o que meu pai sempre dizia Chamego de menina toda hora e todo dia Cavalo é bom pelos dentes Vaqueiro é bom pela fama O boi derruba na faixa Mulher derruba na cama Cavalo é bom pelos dentes Vaqueiro é bom pela fama O boi derruba na faixa Mulher derruba na cama Vaquejada pra ser pai d'égua Tem que ter forró Mas cruz com leite O boiadeiro chama o gado aboiando Vaqueiro forte puxa no rabo do boi Bom sanfoneiro respeitado não cochila Chamego de menina não se deixa pra depois Se o motorista vê mulher logo buzina Bom forrozeiro dança em tudo que é forró Conselho bom é o que meu pai sempre dizia Chamego de menina toda hora e todo dia Cavalo é bom pelos dentes Vaqueiro é bom pela fama O boi derruba na faixa Mulher derruba na cama Cavalo é bom pelos dentes Vaqueiro é bom pela fama O boi derruba na faixa Mulher derruba na cama Daí no pole sanfoneiro Que mastigado gostoso Se o motorista vê mulher logo buzina Bom forrozeiro dança em tudo que é forró Conselho bom é o que meu pai sempre dizia Chamego de menina toda hora e todo dia Cavalo é bom pelos dentes Vaqueiro é bom pela fama O boi derruba na faixa Mulher derruba na cama Cavalo é bom pelos dentes Vaqueiro é bom pela fama O boi derruba na faixa Mulher derruba na cama Cavalo é bom pelos dentes Vaqueiro é bom pela fama O boi derruba na faixa Mulher derruba na cama Cavalo é bom pelos dentes Mergulhando em sonhos tão profundos Viajei no passado do meu mundo Enquanto os lugares visitei Eu senti que não estava tão distante Meu sertão era o mesmo como antes E a minha viagem continuei Vi Lampião com seus cabras nas fronteiras Engalopes deixaram só poeira Que vontade de roubar, Maria Bonita Tão enfeitada com seus laços de pitaz Tinha festa animada Casamentos enlatadas Dançavam noite adentro Ao som de sanfona e zapumba Vim Paginciso pregando no sertão E o povo rezando em pleno céu Pra provar minha história quase pego De Paginciso o seu chapéu Vim um carro lotado Pau de arara Seu destino era o sul e sua direção E no meio o caboclo então tocava Luiz Gonzaga, o rei do baião Vim o forró crescendo a cada dia Em todas as regiões Em todas as regiões E o mastro escolete com alegria Conquistando corações e multidões O meu marquero, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu boi Vim um carro lotado Pau de arara Seu destino era o sul e sua direção E no meio o caboclo então tocava Luiz Gonzaga, o rei do baião Vim o forró crescendo a cada dia Em todas as regiões E o mastro escolete com alegria Conquistando corações e multidões Oh meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu boi Oh meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu boi Oh meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu boi Quando o riacho vira caminho de pedra E a voante vai embora E a voante vai embora Procurar verde no chão A terra seca fica só e no silêncio Que mal comparando eu penso Tá igual meu coração Que nem a chuva você veio na invernada Perfumando a minha casa Alegrando meu viver Mas quando o sol bebeu O açude até o açude até secar Quem poderia imaginar Que levaria até você Quando o riacho vira caminho de pedra E a voante vai embora Procurar verde no chão A terra seca fica só e no silêncio Que mal comparando eu penso Tá igual meu coração Que nem a chuva você veio na invernada Perfumando a minha casa Alegrando meu viver Mas quando o sol bebeu O açude até secar Quem poderia imaginar Que levaria até você Só resisti porque nasci num pé de serra E quem vem da minha terra Resistência é profissão Que nordestino é madeira De dar em doido Que a vida enverga E não consegue quebrar não Sobrevivi Estou aqui contando a história Com aquela mesma viola Que te fez apaixonar Tua saudade Deu um mote delicado Que ajuda a juntar o gado Toda vez que eu a boiar Tua saudade Deu um mote delicado Que ajuda a juntar o gado Toda vez que eu a boiar É o forró mastruz com leite É o forró mastruz com leite Só resisti porque nasci num pé de serra E quem vem da minha terra Resistência é profissão Que nordestino é madeira De dar em doido Que a vida enverga E não consegue quebrar não Sobrevivi Estou aqui contando a história Com aquela mesma viola Que te fez apaixonar Tua saudade Deu um mote delicado Que ajuda a juntar o gado Toda vez que eu a boiar Tua saudade Deu um mote delicado Que ajuda a juntar o gado Toda vez que eu a boiar Ei, boi Ei, saudade Ei, boi Ei, saudade Ei, boi Ei, saudade Ei, saudade Esse dia eu me pedi sozinha Vou sair da procura de alguém Que me dê amor Que me dê calor Que me faça feliz E quando isso acontecer Espero encontrar você Com sorriso no rosto E de braços abertos Pra me acolher És meu menino Sou teu destino Sou tudo que pode querer Sou água do rio Caminho sem esprime Eu sou tudo com você Sou passarinho Que pro meu ninho Tento levar você Um abraço gostoso Um mês carinhoso Dessa vez é pra valer Se um dia eu me perdi sozinha Vou sair da procura de alguém Que me dê amor Que me dê calor Que me faça feliz E quando isso acontecer Espero encontrar você Com sorriso no rosto De braços abertos Pra me acolher És meu menino Sou teu destino Sou tudo que pode querer Sou água do rio Caminho sem esprime Eu sou tudo com você Sou passarinho Que pro meu ninho Tento levar você Um abraço gostoso Um beijo carinhoso Dessa vez é pra valer És meu menino Sou teu destino Sou tudo que pode querer Sou água do rio Caminho sem esprime Eu sou tudo com você Sou passarinho Que pro meu ninho Tento levar você Um abraço gostoso Um beijo carinhoso Dessa vez é pra valer É um forró Mas cruz com leite Pois meu menino Sou teu destino Sou tudo que pode querer Sou água do rio Caminho sem esprime Eu sou tudo com você Sou passarinho Que pro meu ninho Tento levar você Um abraço gostoso Um beijo carinhoso Dessa vez é pra valer É um forró Sou meu menino Sou teu destino Sou tudo que pode querer Sou água do rio Caminho sem esprime Eu sou tudo com você Sou passarinho Que pro meu ninho Tento levar você Um abraço gostoso Um beijo carinhoso Dessa vez é pra valer É um forró Marido vieram me falar Que você está se soltando Que te viram com alguém Que você está me enganando Vieram me falar Mas eu não acreditei Você nunca foi disso Ou será que me enganei Você já me conhece Me conhece até demais Não quero nem pensar Do que sou capaz Mulher não acredite Mulher não acredite não Querem nos enfermizar Tu sabes que eu faço tudo Pra com você ficar E uma mulher como você Nunca vou encontrar não Você é uma rosa Que perfuma o nosso lar Confia em mim, mulher Confia em mim, mulher Confia em mim, mulher Que vai ser do jeito que tu quer Confia em mim, mulher Confia em mim, mulher Confia em mim, mulher Que vai ser do jeito que tu quer Confia em mim, mulher Confia em mim, mulher Que vai ser do jeito que tu quer Confia em mim, mulher Alô! Oi meu amor, você não vem me ver hoje não, hein? Querido, não aguento mais, há muito tempo que eu vivo assim Você diz que deixa sua mulher e vai viver somente para mim Eu tô cansada de ser a outra, você tá mal acostumado Se você não se decidir, vou te fazer o rei do gado Minha querida, tenha paciência, que com calma a gente chega lá Tu sabes que eu faço tudo pra com você ficar Você é tudo para mim, é o meu pecado, tudo enfim É uma flor que nasceu no meu jardim Confia em mim, mulher, confia em mim, mulher Que vai ser do jeito que tu quer Confia em mim, mulher, confia em mim, mulher Que vai ser do jeito que tu quer Confia em mim, mulher, confia em mim, mulher Que vai ser do jeito que tu quer Confia em mim, mulher, confia em mim, mulher Que vai ser do jeito que tu quer É o forró! Fala, mulher! Mostro! Com o que, meu benzinho? Com leite, meu amor! Oh, vida mais ou menos Confia em mim, mulher, confia em mim, mulher Que vai ser do jeito que tu quer Confia em mim, mulher, confia em mim, mulher Que vai ser do jeito que tu quer Confia em mim, mulher, confia em mim, mulher Que vai ser do jeito que tu quer Confia em mim, mulher, confia em mim, mulher Que vai ser do jeito que tu quer O primeiro beijo A gente nunca esquece Nem o primeiro sutiã Depois que os peitinhos crescem O primeiro beijo Tem gosto de tudo Tem som de sininho Fica às onze, roda tudo O primeiro beijo É tão complicado É tão inocente Ou é safado O primeiro beijo É no escurinho do cinema Com a saída da escola Dado, roubado, vale a pena O primeiro beijo Nem sempre está lá O pai não escuta No sofá da sala Meu primeiro beijo Foi meu primeiro amor Já faz tanto tempo E o vento não passou Meu primeiro beijo Foi meu primeiro amor Já faz tanto tempo E o vento não levou Eu formou um mastro Escolente O primeiro beijo A gente nunca esquece Nem o primeiro sutiã Depois que os peitinhos crescem O primeiro beijo Tem gosto de tudo Tem som de sininho Fica às onze, roda tudo O primeiro beijo É tão complicado É tão inocente Ou é safado O primeiro beijo É no escurinho do cinema Uma saída da escola Dado, roubado, roubado Vale a pena O primeiro beijo Nem sempre está lá Pro pai não escuta No sofá da sala Meu primeiro beijo Foi meu primeiro amor Já faz tanto tempo E o vento não levou Meu primeiro beijo Foi meu primeiro amor Já faz tanto tempo E o vento não levou Meu primeiro beijo Foi meu primeiro amor Já faz tanto tempo E o vento não levou E o vento não levou Meu primeiro beijo Meu primeiro beijo Foi meu primeiro amor Já faz tanto tempo O que é que a gente faz Quando o amor da gente vai embora Fica numa solidão Que o coração todo dia chora O que é que a gente faz Quando o amor da gente vai embora Fica numa solidão Que o coração todo dia chora Ah, como eu gosto desse amor A minha vida não tem mais prazer Sem você, sem você O que eu faço pra você voltar? E se também gostar de mim Se tem saudade, vem me procurar O que eu não quero é viver assim Eu tô longe de você E você tão longe de mim O que eu não quero é viver assim Eu tô longe de você E você tão longe de mim O que é que a gente faz O que é que a gente faz Quando o amor da gente vai embora Fica numa solidão Fica numa solidão E o coração todo dia chora Ai, como eu gosto desse amor Ai, como eu gosto desse amor A minha vida não tem mais prazer Sem você Sem você O que eu faço pra você voltar? E se também gostas de mim Se tem saudade, vem me procurar O que eu não quero é viver assim Eu tô longe de você E você tão longe de mim O que eu não quero é viver assim Eu tô longe de você E você tão longe de mim Ai, como eu gosto desse amor A minha vida não tem mais prazer Sem você Sem você O que eu faço pra você voltar? E se também gostas de mim Se tem saudade, vem me procurar O que eu não quero é viver assim Eu tô longe de você E você tão longe de mim O que eu não quero é viver assim Eu tô longe de você E você tão longe de mim O que eu não quero é viver assim Eu tô longe de você E você tão longe de mim Porque eu não quero a viver assim Eu tô longe de você e você tão longe de mim Porque eu não quero a viver assim Eu tô longe de você e você tão longe de mim Porque eu não quero a viver assim O trem maluco vem fazendo vucu-vucu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tocando a concertina E eu dançando com a menina até descer o suor O trem maluco vem fazendo vucu-vucu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tocando a concertina E eu dançando com a menina até descer o suor É a noite de São João, de São Pedro e Santo Antônio Nem que acabe em matrimônio, vou cair neste forró Recife, a mar de cem caroaru tem também Bom mesmo é no trem pra gente arrochar o nó Chá, 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 lá vem o trem do forró Chá, 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 não tem folia melhor Chá, 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 lá vem o trem do forró Chá, 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 não tem folia melhor Quando chega em Carpina, o trem enche de menina Eita que o forró se anima, todo vagão tem xodó Alô, caroaru! Vamos lá pro forração, é a última estação do nosso trem do forró Chá, 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 lá vem o trem do forró Chá, 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 não tem folia melhor Chá, 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 lá vem o trem do forró Chá, 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 não tem folia melhor Esse é o trem mais animado do Brasil, meu bubado É o trem do forró, mastruz com leite, meu filho O trem maluco vem fazendo vucu-vucu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tocando a concertina E eu dançando com a menina até descer o suor É a noite de São João, de São Pedro e Santo Antônio Nem que acabe o matrimônio, vou cair nesse forró Recípio, a Marte, sem caroaru, tem também Bom mesmo é no trem pra gente arrochar o nó Chá, 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 lá vem o trem do forró Chá, 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 não tem folia melhor Chá, 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 lá vem o trem do forró Chá, 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 não tem folia melhor Quando chega em Carpila, o trem enche de menina Eita, que o forró se anima, todo vagão tem xodó Alô, caroaru, vamos lá pro forração É a última estação do nosso trem do forró Chá, 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 lá vem o trem do forró Chá, 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 não tem folia melhor Chá, 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 lá vem o trem do forró Chá, 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 não tem folia melhor Chá, 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 lá vem o trem do forró Chá, 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 não tem folia melhor Chá, 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 lá vem o trem do forró Em todo canto do mundo tem que ter um cearense Tem, tem, tem O cearense é bicho macho pra andar Até na lua tem gente do Ceará Em todo canto do mundo tem que ter um cearense Tem, tem, tem O cearense é bicho macho pra andar Até na lua tem gente do Ceará Tem cearense lá no Paquistão Cearense na Coreia, China e Japão Tem cearense lá no Canadá Tem jeito do Ceará que mora no Panamá Tem cearense lá no Polo Norte Tem cearense lá no Polo Sul Tem cearense brilhando em Brasília Mas também tem cearense preso no Carandiru Tem, 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 tem O cearense pra andar Tem, 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 tem Me dizem que até na lua tem gente do Ceará Tem, 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 tem O cearense pra andar Tem, 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 tem Me dizem que até na lua tem gente do Ceará E este é o forró, mas trouxe do leite, inclusive cheio de cearense Em todo canto do mundo tem que ter um cearense, tem, tem, tem O cearense é mexo macho pra andar, até na lua tem gente do Ceará Tem cearense que feste em São Paulo, cearense no cinema, rádio e televisão Tem cearense que reina na poesia, teve até um cearense presidente da nação Tem garota cearense no Rio de Janeiro, estrelando em novela ou passando lua Ouvi dizer que teve um cearense que pegou o seu foguete e foi morar na lua Tem, 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 o cearense pra andar Tem, 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 tem que dizer que até na lua tem gente do Ceará Tem, 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 o cearense pra andar Tem, 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 tem que dizer que até na lua tem gente do Ceará Tem, 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 o cearense pra andar Tem, 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 tem que dizer que até na lua tem gente do Ceará Tem, 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 ô Cearense pra andar Tem, 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 me dizer que até na lua tem jeito do Ceará Tem, 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 ô Cearense pra andar Tem, 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 me dizer que até na lua tem jeito do Ceará Tem, 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 ô Cearense pra andar Tem, 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 me dizer que até na lua tem jeito do Ceará Tem, 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 ô Cearense pra andar Tem, 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 me dizer que até na lua tem jeito do Ceará Aqui vai a mensagem do Mastro Escolheite aos que com dignidade buscam um pequeno pedaço de terra nesse imenso país chamado Brasil. Deus fez a grande natura com tudo quanto ela tem, mas não passou escritura da terra para ninguém. Deus fez a grande natura com tudo quanto ela tem, mas não passou escritura da terra para ninguém. Se a terra foi Deus quem fez, se é obra da criação, deve cada camponês ter uma faixa de chão. Deus fez a grande natura com tudo quanto ela tem, mas não passou escritura da terra para ninguém. Quando o agregado solta o seu grito de revolta, tem razão de reclamar. Não há maior padecer do que o camponês viver sem terra para trabalhar. É pena ver sob a terra o sangue humano correr, o grande provoca a guerra para o pequeno morrer. Deus fez a grande natura com tudo quanto ela tem, mas não passou escritura da terra para ninguém. Vive o homem sempre em guerra, ambicioso e cisurdo, tudo brigando por terra e a terra comendo tudo sem terra. Vive o homem sempre em guerra, ambicioso e cisurdo, tudo brigando por terra e a terra comendo tudo sem terra. Sem terra 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 Sem terra